O veículo Renault Sandero, conduzido pelo Padre Sandro, da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, do rito ucraniano em Pato Branco, capotou ontem na PR-280, próximo a Clevelândia. Apesar da gravidade do acidente, Padre Sandro não sofreu nenhum arranhão e contou a repórter Goga, do site Guia Clevelândia Notícias, que foi fechado por um caminhão na pista, provocando o acidente. Vindo de União da Vitória para Pato Branco e o carro rodopiou, na final o caminhão fechou e eu voltei para trás do caminhão e o de trás me arrastou. Olha aí a benção de Deus. É uma sorte e uma benção de Deus também.